Mais um joguinho aí, hein? O Flamengo não vence E a torcida Não deve estar gostando muito, hein? Um a um com o Cruzeiro em casa Um jogo bom, cara Um jogo bom, movimentado, né? Mas não veio a vitória, né? Faltou a vitória aí que Todo mundo quer, né? Vem do Flamengo, né? O elenco que tem Cara, é muita grife também Mas, cara, tem que ganhar Tem que vencer A comentarista acabou de falar aqui Que o Flamengo fez mais um jogo abaixo E o Cruzeiro saiu com a sensação De não ter ganhado os três pontos, né? Começa a entrevista aí do Matheus Vital Aí já Mais um jogo, né, galera? É isso aí, né? O Flamengo não atravessa um bom momento já Este ano de 2023 Está complicado, está duro de emplacar Embora eu não achei que o Flamengo jogou mal hoje não, tá? Eu achei que o Flamengo Foi valente Mas aquela coisa Está faltando a conclusão, né, cara? Está faltando gol Cabigo me perde um pênalti no começo do jogo, cara Que não pode De jeito nenhum perder um pênalti daquele E depois também Você vê, né? O primeiro tempo em todo Marcando, né? Em cima do Cruzeiro Tocando bola, né? Cruzeiro muito bem fechado Hoje não dá pra falar que Que foi só o Flamengo que ficou errando Porque o Cruzeiro realmente Se fechou, né? E o Flamengo jogou bem no primeiro tempo Porque, assim Tomou o gol ali no começo Né? Teve a chance de empatar Né? Já com o pênalti Não teve E depois empatou na jogada ali Do Wesley, né? Que furou a marcação A zaga do Cruzeiro E tocou pro meio E lateral pra lateral, né? Aí o Tom Lucas foi lá e completou E faltou mais isso depois, né? Mais alguém pra quebrar a linha do Cruzeiro No jogo em Segundo O primeiro tempo inteiro Daquele jeito, né, cara? Porque o Cruzeiro foi Ele queria fazer o contra-ataque E ele tinha um bom contra-ataque Só que no primeiro tempo Ele não conseguiu fazer o contra-ataque O Flamengo estava jogando bem Inclusive defensivamente Né? Com exceção do gol Que tomou Foi um acidente Aquilo não foi um acidente O cara acertou um chute Daquele lá, cara É difícil acontecer aquilo E não deu Não tinha como nem Pra defender a bola Foi uma paulada, velho Né? E jogou bem, tá? Só que quando volta Pro segundo tempo Eu não sei se foram As alterações de São Paulo Ou não O time já não tava igual Já não conseguia Atacar mais o Cruzeiro Do jeito que tava atacando E quando atacaram Tomava os contra-ataques Perigosos pra caramba O Flamengo tomou gol ali De... Olha De Matheus Cunha Também que pegou Umas bolinhas boas ali, né? A partir da segunda metade Do segundo tempo Né? A coisa se intensificou Pro lado do Cruzeiro, né? Foi bom pro Cruzeiro E ficou um jogo Meio aberto, né? Poderia ter feito gol Mas o Gabigol Mas o Gabigol perdeu dois, cara Sabe? O Gabigol Acho que tá faltando Um pouco mais de humildade E treinar, velho Treinar, treinar Treinar, treinar, cara Treinar Vamos... Vamos... O que ganhou no passado Ganhou Tem que pensar pra frente agora Então essa é a minha opinião Você pode não concordar comigo Tem todo o direito De não concordar comigo Colocar aí nos comentários Mas eu acho que Tá faltando isso do Gabigol E outro O Pedro também Cara, o que tá acontecendo Com o Pedro, velho? O Pedro não vem mais Buscar as bolas Não tá... Não ganha a bola mais A bola também não tá chegando Pra ele Porque o Arrasca não tá jogando Essa é uma verdade também Né? Mas Acho que ele tem que se movimentar mais Ele tem que se esforçar mais Correr mais Sei lá Pra tentar buscar a bola Ganhar umas jogadas Divididas aí Porque ele é grandão também, né? Jogou de cabeça Tem que tentar já Fazer um gol de cabeça Será que tá faltando Treinamento De bola parada Também no Flamengo Não sei, cara Sei que o jogo hoje Né? Eu achei que o primeiro tempo Jogou muito bem Né? Só pra Terminar o raciocínio aqui Né? Do jogo Jogou muito bem no primeiro tempo Né? Conseguiu encurralar o Cruzeiro Só que o Cruzeiro Muito bem defensivamente também Né? Não permitiu que o Flamengo Chutasse muito Só que no segundo tempo A coisa meio que se inverteu Né? O Flamengo já não conseguiu Encurralar mais o Cruzeiro O Cruzeiro já conseguiu Ter mais liberdade pra sair E conseguir Encaixar os contra-ataques ali Né? Um a um Ficou de bom tamanho Pro Flamengo o jogo Mas Devido a torcida a favor Jogar no Maracanã Deveria ter vencido o jogo Né? Campeonato Brasileiro As coisas Os outros times vão vencendo Daqui a pouco Você pode perder o controle Não tem como mais alcançar A turma da frente aí E aí de repente voltou a chuva E aí de repente voltou a chuva Rapaz Fazia tempo que eu dou uma chuvinha Boa dessa Olha o barulho Isso é chuva Vamos tocar aqui Vamos tocar aqui Né? Vamos ver aqui Ver os números desse jogo Como é que foi Vamos ver em números É sempre legal você ver em números Porque às vezes você enxerga uma coisa na partida E os números mostram outras coisas Né? E a gente veio aqui Né? Um a um Né? Vamos lá Minuto a minuto Estatísticas dos times Olha só Olha só Mas é chuva mesmo Claro Achei que era no ventilador Não é chuva Vamos lá É... Chute Né? Finalizações Flamengo finalizou 14 vezes Contra 18 do Cruzeiro E olha que coisa, hein? O Flamengo só acertou duas no gol E o Cruzeiro acertou seis Finalizou 18, acertou seis Então o Cruzeiro nesse quesito Foi melhor que o Flamengo Conseguiu ser mais objetivo E conseguiu chegar mais no gol, né? Apesar de Isso que é muito interessante De ficar apenas com 38% De posse de bola o Cruzeiro E o Flamengo 62% Mas não transforma em gol, velho Não transforma em chute no gol, cara Isso é uma coisa que não está incomodando A torcida Está incomodando a imprensa Está incomodando a mim também Porque veja aquele Flamengo dinâmico Chegando no gol tudo da hora Não está acontecendo Tá? Posse de bola, já falei Passes O Flamengo deu 617 passes Quase o dobro que o Cruzeiro Que deu 380 É... E acertou 86% Os passos do Flamengo E 80% o Cruzeiro Faltas O Flamengo fez 12 O Cruzeiro fez 18, né? Teve 18 O Flamengo fez mais falta no Cruzeiro Cartões amarelos 4 do Flamengo E 5 do Cruzeiro O jogo faltou Bastante cartão amarelo, né? Vermelho não teve Impedimento 5 do Flamengo Contra 3 do Cruzeiro 2 escanteios do Flamengo E 1 Pouco escanteio, né, cara? 2 escanteios só do Flamengo E 1 do Cruzeiro E aí não dá pra aproveitar A cabeçada do Pedro Do Davi Luiz Que entrou ali no lugar Do Léo Pereira Que o Léo Pereira machucou Né? Infelizmente De novo, né, cara? Léo Pereira Com um problema sério aí E vamos aqui Dar uma olhada Na escala No time que entrou Do Flamengo Matheus Cunha Wesley Fabício Bruno Léo Pereira E aí Tomucas Tiago Maia Eric Puga Gerson Matheus França Gabriel Gabigol E Pedro O Cruzeiro Com Rafael Marlon Luciano Castan Oliveira Cardoso W Luiz Não sei quem que é Felipe Machado Neto Bruno Rodrigues Gilberto Wesley Wesley Ex-Palmeiras E no segundo tempo Entrou Davi Luiz Vitor Hugo Cebolinha Cara Cebolinha Tá ciscando demais Mas não tá sendo objetivo Ele quase fez um gol Lá Tentou Deu um chutão Tentou Mas cara Precisa ser mais objetivo Precisa abrir mais O Wesley Fez uma jogadaça Ali no primeiro tempo Cebolinha Tem que fazer Essas jogadas Também Tem que acertar O passe Não adianta nada Você cruza Passa no meio De dois Três E erra o passe Chuta Simplesmente Ele chuta Pra área Não é assim que funciona Você tem que ver Onde tem alguém Pra receber essa bola Se você Dá um bom passe Ali O cara Vem de trás É caixa Mas não tá acontecendo E o Cruzeiro Entrou Mateus Vital William De Azevedo Furtado Mateus Jesus Justa Mateus Justa Estênio Henrique Dourado E eu não Entendi Por que que O Wesley Machucado No segundo tempo Não colocou Outro jogador Por varela Tem um monte de jogador Lá cara Não dá pra entender O Flamengo Trocou três Só podia trocar mais São Paulo também Pelo amor de Deus Né velho Porra Tem que Ter dó do cara Do cara machucado Lá jogando Não pode Vamos ver Vou atualizar aqui também Porque eu tô achando estranha Essa informação aqui Vamos ver aqui Não, não, não É isso mesmo Só três E o Wesley lá No sacrifício No final do jogo Ficou com um jogador Na menos Quase cinco, seis minutos Eu acho que ele fez As alterações Três vezes erradas Porque parece que Só pode fazer três vezes Pode alterar cinco Mas é três alterações É, ô São Paulo Eles vão se planejar melhor Né meu filho Porra Vão se planejar melhor Né E é isso cara Flamengo Esse time máximo Do Flamengo aí Passando por dificuldades Aí porque Cara, né Essa questão De ficar trocando técnico Pra lá Técnico pra cá Negócio também não dá certo Eu acho que São Paulo Ele já provou aí Que é um grande técnico É um técnico Que é o autor do time Do Flamengo E tem que dar mais tempo Pro cara também Né É Vai acertar Uma hora vai acertar Não é possível Porque é com um elenco desse Se o cara não acertar Pelo amor de Deus Né Matheus Cunha Firmando aí Como goleiro Titular do Flamengo Né E vamos ver Na época que era Vinte mil Vinte e poucos mil O Flamengo perdeu Veio Pup Caiu pra mil Dois mil Ficou em seis mil Agora começou a aumentar Um pouco a visualização Do vídeo O Flamengo Deu uma perdida Voltou de novo O cara não consegue Emplacar o canal Este ano Mas estamos Estamos na fé Vamos que vamos O Flamengo vai melhorar Né Vai Voltar a vencer Com certeza E a hora que começar A hora que o São Paulo Acertar de verdade Este time Só vai voar Né O ano passado Também no primeiro semestre Foi ruim Né E no final do ano Ali foi uma festa Para o Flamenguista Né Para mim não foi bom Né Para o Parmeirense Né Tadeu não foi bom Para o Parmeirense Tadeu do canal Foi muito bom Para o Parmeirense Tadeu Parmeirense ali Foi né Ganhamos o Brasileiro Mas ficamos vendo A Libertadores Na mão do Flamengo E também a Copa do Brasil Né Flamengo foi superior Ao Palmeiras no ano passado Né Vamos que vamos então Valeu No mais tudo tranquilo Até mais